Vocês estão prontas? Ficarem bonitas? Ficam bonitas. Deixa eu ver ainda. Fiquem bonitas. Ok, animação, tá? Energia, tira, sai, espírito. Sarabá. E estamos de volta pra mais um vídeo. E o vídeo de hoje, novamente, mais um vídeo com essas meninas que eu já tô enjoada. Não aguento mais. Meu Deus do céu. Cadê os vídeos? Exatamente. Bora fazer um bilhão de vídeos. Bora fazer eu amo vocês. Eu nunca falei eu amo vocês. Eu ia ser muito feio. Só que eu não amo vocês não. Hoje ela falou que meu nariz é medonho. Gente, comecei a falar a verdade pra elas. Elas ficam achando ruim. Não, achei fácil. Mas estamos de volta hoje com algumas perguntas. Eu pedi pro pessoal lá no Instagram mandar perguntas pra gente. Tipo assim, perguntas bobas, perguntas legais. E agora nós vamos responder as perguntas. Espero que vocês gostem. Vai no canal da Amandinha, vai no canal da Aninha. E é isso, vamos lá. Estão falando que a pergunta deles são bobas? Não, perguntas bobas. Tipo assim, perguntas bobas e perguntas interessantes. Bobas, não que a pessoa é boba. Mas é boba, tipo assim, a pergunta... Vai calmar no cu, filha da flor. Ele tá tirando, vai danada. Quem dos baridos pega mais? Gabriel. O Ronaldinho. Não, a gente chegou na conclusão que não tem como a gente falar isso porque a gente não fica cheio no peito dos homens. Não, o Ronaldinho não faz isso. Mas eu acho que... Não, eu acho que é o Ronaldinho. Eu acho que é o Ronaldinho. É que o Gabriel é um acordo de madrugada com cheiro. Um cheiro? Caraca! Depende do que eu tô no ano. Eu não acredito. E se ele come sorvete com fibra é batata. Ah, tu já tinha me contado isso. Então vamos votar o Ronaldinho e o Gabriel. Eu voto no Ronaldinho só porque... Você não gosta dele, né? Eu não gosto muito do Ronaldinho. Onde vocês conheceram? Na internet. Nós três? E o Toba. Tu não é o Toba. Eu tô achando estranho. Tô achando estranho. Ei, para. Malha sério quanto tempo? Olha, todo tempo, Fih. Quanto tempo você malha sério? Sério, sério. Eu mesmo, um ano e oito meses. E você? Quatro anos. Quatro anos? Você tá feia assim aí? Caraca! Não dá pra falar sério, cara. E tu, Diabo? Meu mãe, eu tô... Quantos anos? Cinco anos. Acho que é com a gente que começou. É muito tarde. Eu comecei tarde. Eu comecei muito tarde. Não, faz quatro anos. Quase cinco. Um dia que... Ela chega lá, amiga. Um dia ela chega. Eu vou começar a tomar alguma coisa diferente. Quem tem um baixo mais maior? Não precisa responder. Quem tá baixo? Eu mostrei. Aí você decide aí. Não, deixa eu ver qual que é. Calma aí! Ah, não! Outra aí? Claro, né, véi? Menor? Menor. 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 É maior? Ah, depende. Eu acho que é porque ela tá mais cortada. Então dá pra aparecer mais. Vocês viram que, tipo, elas ignoraram minha exceção. Então ali... Ai, meu Deus do céu! Não, não. Não, não. Aí ela manda assim, ó. Olha aí. Amor, o que eu é maior que dá? É o que a gente já mediu. Eu aqui, assim, meu velho. E as duas. Eu vou explicar. O meu é mais bonito, ó. Essa é a verdade. Ok. Decidem vocês, é isso? Por favor. Mas não dá pra eles verem direito. Claro que dá. Principalmente o canal é meu, né? Não. Eu vou deletar aqui como botar nelas aqui. O meu deixa aqui embaixo. O Ronaldinho vai dar um zoom, né? É da minha. Ah, vai dar um link assim na da... A Ronaldinho. Faz uma especial. É da minha, o meu. É da minha, o meu. Esse aqui, esse aqui é, ó. Vai, vai, vai. Comer hambúrguer com pão branco. Estando nos macros. Engorda. No céu tem pão. Why? Why? Acho melhor. Um nutricionista. E morreu. Não vou responder esse aqui não. Tá muito difícil. Treinar superior ou inferior? Qual a gente gosta mais? Superior. Superior. Nossa senhora. Mulher mais fêmea. Bem mais fêmea mesmo. Eu não gosto de treinar inferior. É... Qual o seu objetivo de peso? É... Não tem isso. Não tem. Eu tenho. Ficar magra. Não. É... Magra e musculosa. É claro, né? Não aquela magra da galerinha. Não, não magra da galerinha. Não, não magra da galerinha. Não, não magra da galerinha. Vai tomar de seu c... Caramba. Não, mas não. Não ficou não, gente. Tô me sentindo tão ruim. Tô sentindo lá da... Cara... Tô sentindo outra forma. Minha cabeça e palma. Tu quer ver? Briga, briga. Calma, eu sou magra, mas eu tô tentando... É uma definição, velho. Eu acho a onda top. Acho que a onda não é muito comum. É... Tá gravando? Vou competir e tacar na sua cara. Aí, ó. Que que é isso? Vou competir. É ele que edita os vídeos. Vou competir na galerinha. Vixe o pau. Velho, vai dar certo. Ela vai ganhar, velho. Ela vai ganhar. Tem mais disso que ele. Ok. Vocês... Gostam de homens cabeludos? É claro. Não. Cabeludos não. Eu acho que... Cabeludos o quê? Cabeludos. Tipo o Gabriel tem pelo no sovaco. Eu gosto. É? Você veio? Esse é o cheiro de claro? Foi no passado que eu comecei. Velho? Cheira seu sovaco? Deixa eu ver aí pelo... Ela cheira todo dia. Porque eu amo o cheiro de sovaco dele. Que nojo. Para. Que nojo. Caraca o meu. Amorizuno. Não é cheiro pedido. Aham. Sim. Ele tem cheiro de desodorante, mas tem um cheiro ali da testosterona. Alguma coisa. Caraca. É. Gente. Ok, por favor. Acabamos recebido. São os feromônios. Feromônios. Ela já falou que gosta de... Vocês não sabem que a gente é animal? Que dia foi isso esse? É? É? É tudo aí, mano? Caraca. Feromônios, velho. Eu acredito em ti porque tu me falou que tu gosta de cheirar o pé dele. O pé, o sovaco. Mas enfim, peludo. O Gabriel não é peludo. Ele só tem pelo aqui. No sovaco. Eu acho que depois quando eu rapo as pernas, eu gosto sem pelo. Eu gosto sem pelo. Mas o do sovaco eu acho que é jeito. Não, assim um pouquinho de pelo. Um pouquinho de pelo. É, eu não gosto que fica sem cabelo no sovaco, não. Eu gosto de cabelo no sovaco. Um pouquinho. Um pouquinho. É, o Gabriel não tem muito. Mas aqui na barriga essas coisas eu acho podre. Não tem. Eu também acho nossa limpar. O Gabriel tem três pelo aqui. É sério? É, ele tira. Caiu, caiu. Ele tira com a pinza. Tira com a pinza. Nossa. Meu sonho. Tira com a pinza. Nossa. Ele é índio. Vocês são muito indígena. Caraca. Vocês já rasparam o cú do namorado de vocês? Que viagem é essa, véi? Não. Isso não tem. Isso não tem. Ela não. Erradita. Mas já raparam? 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 Já raparam o cú do namorado. Você tem cabelo? Por que ele não faz isso? Porque aí é mais difícil, né? Vai colocar um espelho pra rapar o cú. Espelho. Não precisa de... Meu Deus do céu. É, eu também não rapo não. Só queria fazer... Claro. Eu acho que ela tá rapando. Não. Não, rapo não. Ele não rapa nem o suvaco. Vai rapar do cú. Qual o maior sonho de cada uma? Seu sonho? Tu já falou que é o teu ser rica. Ah, é comer e não engordar. Exatamente. Eu tinha falado antes, lembra? É, foi. O meu sonho é... Toda comida virasse massa magra. Legal! Oita, caralho! Esse é um sonho muito além, né, velho? Aí você podia sonhar mais baixo. Não, o meu sonho é engordar e tipo... Não, não. Comer e não engordar, tá bom. O meu sonho é viajar o mundo inteiro e ter dinheiro, assim, limitado, assim, pra viajar no lugar que eu quiser sem me preocupar. É um sonho. Bem louco. Se tu prefere um bilhão de reais, de dólares, ou comer e não engordar, velho? Um bilhão de dólares. É porque eu não ganho com a minha vida de louco. Eu faço lipo, eu faço um monte de coisa com dinheiro. Você faz um milagre. Não. Comprou uma barriga nova. Cara, não. Vocês nunca passaram fome na vida hoje. No céu tem pão. Amor, fala sério. Você não conhece? Nossa, imagina. Um bilhão. Ontem a gente saindo da academia com fome, cara, poder comer tudo, velho. Antes de Skate Factory. Viajar o mundo inteiro é muito melhor. É, velho. Vocês são foda, cara. Isso a gente já sabe. Muito obrigada. Quando sai o casal, essa pergunta a gente vai cancelar, tá? Essa pergunta a gente também está fazendo, mas não tem resposta. Os quadrinhos... É, os quadrinhos estão aqui já, gente. O casamento vai vindo daqui uns 10 anos. É. É. Não é pergunta. Simplesmente um apelo. Façam mais vídeo vocês três juntas, por favor. Aí, Amanda e Ana. Tem vários. É um apelo. Nossa, a gente está fazendo toda hora. Está saindo logo. Amanhã a gente vai fazer outros. Exato. Vai sair vídeo aí, gente. Muitos. Nem pergunta essa aqui que eu não quero falar, não. Ok. Qual é a altura de vocês? 1,73. 1,80. Aí eu acho que o maior sonho dela é esse, gente. Não, eu nunca quis ser a altura, por Deus. Mentira. É por isso que eu uso chinelo com salto. Não, é por causa que fica mais gentil. Chinelo com salto. A perna. Olha a Mariana da guria aqui, ó. É o chinelo. Eu acho que eu nunca quis ser alta. Não, eu quero ser alta. Por isso que eu uso chinelo com salto. Olha, a altura perfeita pra mim é 1,70. 1,68. Então eu sou perfeita. As alturas. 1,70. 1,78 eu queria ter, velho. Você é assim sempre divertida. Quero ser sua amiga. Não. Sou muito bom humorado. E não quero ser sua amiga. Tô brincando. Ela só é engraçada na câmera. Não queira ser amiga dela. É bruxas. Quero mais vídeo de vocês na zoeira. Curti muito, velho. Muito obrigada. E é isso aí. Nós vamos tentar repetir a animação aqui. Se a gente der. Quando eu apagar isso. O que é a zoeira é nesse canal aqui mesmo. É verdade. Ela bicha zoeira garantida. Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? É isso aí. Ninguém leva a sério. Ninguém. Coruaca, velho. Coruaca. Só um minutinho. Se a gente não tá gravando vai ter que fazer tudo. Juro por Deus. Juro por Deus. Juro por Deus. Você não prestou pra gravar? Mentira. Para. Ronaldinho. Juro por Deus. Juro por Deus. Juro por Deus. Juro por Deus. Eu tirei. É tipo o meu estômago. Olha a minha mão. Minha mão, meu pé. Cara, a gente não ia se eu tava gravando essa hora. Olha aqui. Não, eu não ia gravar mais. Nossa, a Liana. Não, não. Eu ia ficar muito. Porque esse é muito forçado, entendeu? Eu sei. Vamos ver. Vai continuar. Tá. Mas é que a rua eu acho. Olha essa pergunta aqui. Ok. Sempre acordo com vontade de fazer o número 2. Devo pensar antes ou depois de fazer o número 2? Ah, eu entendi. Ok. Entendi outra coisa. Pesar. Eu achei que pensar. Como que a pessoa vai pensar depois de fazer o número 2? Não. Durante, né? Normalmente no pensamento. Pessa. Pessa depois de fazer o número 2. É claro, né, velho? Pelo amor de Deus tem visto. Eu nem peço. Por que o Gabriel tá participando do nosso vídeo-mail? É. O Gabriel tá querendo gravar aqui, velho. Bem, Gabriel. Gabriel, pode vir aqui. Quer tirar foto? Ele quer ganhar seguidor com a gente. Qual é a cantada mais constrangedora que o homem já falou? Hoje eu lá no Tic-Tillet. É a mão, a mão. Não. E a Amanda fez assim. A Amanda fez assim. A Amanda fez assim. Ela fez assim. Ela fez assim. Ela não beijou a minha mão? Panto não, amor. Pou que desastre, eu nem a Megana. Não, não. Não, acho que a Amanda deu amor, mas não beijou. É mentira que beijou. Aí ela ficou assim. E eu acho que ela falou que ela fez eu mentir. Tá louca? Você tá mentindo, velho? Ah, desculpa. Desculpa, não beijou não. E a sua? Ah, e a sua? A Amanda, eu cantava. Ah não sei... Cantava. Ah, você já tava na hora com o menino e ele não te deu nem uma cantada, Lucas? Beijos. Nossa, sabe o que faz 8 anos. Não, tem que ser cantava tipo... Podre assim. Cantada que alguém me deu. Caraca, eu sei, isso é feio, mas não é possível que nem um homem te dê a cantada. Deu, mas eu não lembro. Qual foi a tua? Ok, a minha foi uma vez. Não foi uma cantada, eu tava num encontro com o rapaz. Ai, gente, você tem até vergonha de falar, cara. Eu não lembro. O cara falou assim, nossa, tava naquele esquilinho ali? Eu tava assim. Aí ele veio, aí eu olhei e voltei. Aí ele veio pra beijar na hora. Ih, merda. Ai, eu queria vomitar na hora. Aí eu falei assim, você tá doido? O que ele falou? Olha o esquilinho. Olha o esquilinho. Aí eu voltei de uma vez, não vi o esquilinho. Aí eu voltei, tipo assim, olha o esquilinho. Aí eu voltei, ele tava... Mentira. Mentira. Foi o Ronaldinho, né? E aí ganhou ela. Ok, então só essa aí mesmo, velho. Pedido de casamento agora é ao vivo, galera. Vai. Não, não. Eu brinco, eu vou fazer assim. Então foi isso. Vamos lá, terminar o vídeo aqui. Tchau, gente. Ela tá engraçadinha, velho. Ela tá ficando muito tempo comigo. Ela tá muito amarela. Não, antes você tava, eu achei que você tava tímida. Eu tô tendo aula, vi do aula de engraçamento. Engraçamento. Aqui, gente. É isso. Se você gostou do vídeo, né, Mia? Tá calentando a manga? Ai, meu Deus. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não gostou do vídeo, meninas... Deixa o like também. É isso, nossa, já aprenderam já na razão. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Camila, tá merda, que merda, hein? Que te convidou! Agora sim vocês vão ter like no vídeo. Que merda, hein? Tira aí, Ronaldinho. Tira aí, corta essa parte. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Depois vamos fazer outros vídeos com perguntas mais... Não, esse é o último mesmo. É, porque essas perguntas, gente... É, eu tô vendo. Vou embora agora, gente. Já passaram 20 minutos, cara. Ok, me desculpa. Ok, ok. Vamos embora. Muito obrigada por você que assistiu o vídeo. Vá lá no canal das meninas. Se vocês gostarem, né? Se vocês não gostarem, eu entendo vocês. Bela me sim, me vai dançar na academia. Meu nome é Thalita. Seu nome é o quê? Amanda, que eu vejo. E o meu é Ana. E é isso. Beijo, falou. Pesado, pesado. Cara, amor, eu acho que a gente fez uma amizade muito forte com essas meninas. Amanda, Amanda, tu pra lá que a Ana tá com jeito de chapa. A Ana tá se abrindo, né?